Pra te falar que as lojas de rua vão estender o horário de funcionamento nesta sexta-feira. A decisão foi tomada por conta do feriado da Independência no sábado. Direto da redação, Laís Magalhães tem todos os detalhes pra gente, né Laís? Pois é, Fábio, vão ficar abertas aí essas lojas. O comércio de rua vai funcionar até as 9 horas da noite de amanhã. E como você mesmo disse, a decisão foi tomada por conta do feriado de 7 de setembro no sábado. Então essas lojas não funcionarão no sábado. E os lojistas decidiram então estender esse funcionamento até as 9 horas da noite. Também por conta do quinto dia útil, né? Normalmente as pessoas recebem os salários neste dia. Então quem quiser comprar algumas coisas ali no centro, encontrar utilidades, roupas e tudo mais. vai conseguir encontrar aí depois do horário comercial até as 9 horas da noite. E claro que todos os detalhes já estão no nosso portal tarobá.com.br. É só acessar e conferir mais informações, Fábio. Que legal, Laís. Notícia boa aí, ó.